Grávida de 25 semanas, com abdominoplastia e com a sensação de que minha pele tá rasgando. Eu já tô na última semana do sexto mês e parece que a pele já não tem mais pra onde esticar. Os músculos do meu abdômen foram amarrados na cirurgia, então eu sinto muita falta de ar. E essa sensação de falta de ar aparece principalmente depois que eu como. O meu umbigo tá cada dia mais escuro e em volta dele tá parecendo umas manchinhas também. Eu já tinha algumas estrias na barriga, mas agora elas ficaram bem mais evidentes. Agora, a cicatriz da abdominoplastia, eu sei, eu sei, parece que tá doendo, mas ela não dói. Só tá bem esticada mesmo e muito escura. Ela ficou bem mais larga e também tá parecendo a cicatriz de onde eu tomei os pontos. Ela não era feia assim, não. Eu precisei refazer essa cicatriz três vezes com um especialista em cicatrização. Porque toda vez ela ficava hipertrófica e com quelóide. Essa semana eu reparei que tá começando a aparecer a linha nigra. Sabe aquela linha que fica escura na barriga da gestante? No meu caso, a minha tá bem desalinhada, mas ela tá lá. E outra dúvida que as pessoas me perguntam é se ter abdominoplastia interfere no crescimento do bebê. Não, não interfere. E é isso, gente. Um beijinho.